Então, meu amor, onde que a gente está indo, hum? Abra. Oi. Não vai cumprimentar o seu amante? O que você está dizendo, Pago? Você ficou maluco? Tá bom com você, Barra. Vai continuar insistindo nessa palhaçada depois que eu vi tudo? Eu ouvi tudo. Estava lá. Estava lá, na mesa ao lado de vocês, na piscina do hotel. Fui testemunha da sua cara de pau. Olha, eu não quero me meter em briga de marido e mulher. Você está entendendo tudo errado, Pago. Eu encontrei com o Kaique aqui no Manoelão por acaso. Ele está aqui porque ele veio fazer umas fotos. Você não veio fazer umas fotos? É, eu vim fazer. Você vai continuar insistindo nisso? Você está achando que eu sou o quê, Barra? É um retardado que nem ele? Para que eu... Fica quieto, Kaique. Pago, o que você espera de mim depois de tudo que você fez? Fidelidade, amor, respeito, é isso? Você vai se fazer de vítima agora? Ah, era só essa que faltava. Sabe o que eu acho incrível? Eu acho que você devia ganhar um Oscar de melhor atriz. Bom, você me enganou esse tempo todo com esse cafajeste aí? Só estava esperando se casar comigo para meter a mão na grana do meu pai. Isso não é verdade, Paco. Isso não é verdade. Afonso Lambertini não vai negar uma lagosta para sua futura nora. Sabe que eu nunca imaginei que eu podia ter vontade de meter a mão na cara de uma mulher? Mas eu confesso que eu estou morrendo de vontade. Porque eu encosto nela. Sai daqui, Kaique. Me espera lá fora. Me deixa sozinha com ele. Bonita a relação de vocês. Você gosta dela? Não pode ficar com ela, Kaique. Pode ficar com ela. Vai para sempre. É sua. Chega lá. Eu já disse para você me esperar lá fora. Eu quero ficar sozinha com ele. Dá licença. Obediente esse senhor, Martinho. Paco, sabia que você está fazendo tudo errado? Você está jogando fora a única pessoa que realmente gosta de você. Você vai se arrepender de estar fazendo isso. Sabia? Você vai se arrepender. Você está me ameaçando? Você devia ter medo de mim. Você devia ter muito medo do que vai te acontecer agora, sua vagabunda. Porque qualquer prostituta de rua tem muito mais valor do que uma sem-vergóia feita você. Você se vendeu esses anos todos para mim. Deu tudo errado, né, extraordinário? E agora você não vai receber um centavo pelos seus serviços. E eu ainda vou mandar meu pai te demitir desse seu empreguinho na nossa fundação. Aliás, meu pai vai ficar muito interessado em saber tudo que você andou aprontando. Agora sim, agora eu estou ouvindo o verdadeiro Paco. Falando com a mesma violência, com a mesma superioridade, como que seu pai falaria com uma pessoa como eu. Me humilha. Pode me humilhar, Paco. Porque eu realmente sou uma mulher do povo. Eu sou uma garota de classe média como qualquer outra. Eu não nasci com a vida ganha como você, não. Eu faço parte de uma família falida. Eu não faço parte da tua raça nem da raça do teu pai. E nem nunca vai fazer. Nem você, nem aquela corja dos seus pais. Sabe o que eu acho que vocês iam fazer? Tapinar na roça. Pegar na enxada. Aprender a trabalhar. Você está muito bem, Di, Loura. Obrigada. Você sabia que a nossa Bárbara, ela vai se casar com o filho do Afonso Lambertini? Eles estão em pré-lua de mel, no Maranhão. Eu li no jornal. Parabéns pra você e pra ela. Simpático. Muito, muito bonito. A Beirinha faz gosto nesse casamento. Mas eu não. Eu acho que a Bárbara mereceria uma coisa melhor. Melhor do que o filho do Afonso Lambertini? Que eu saiba, ele não é o herdeiro desse país. Eu acho que a Bárbara deve morar fora do Brasil, casar com um duque, como você fez, ou um conde. A minha Bárbara, a minha Bárbara, ela é muito especial. Ela merecia se morar em Londres, ou em Paris. Sabe que eu já pensei em me casar com o Afonso, depois que eu fiquei fiúva do petróleo, mas aí apareceu o duque. E você se deu muito melhor. Desculpa, Kiki. Me desculpe, Kiki. Me desculpe, me desculpe. Você sabe a dificuldade que é pra arrumar criadagem decente esses dias. Aqui no Brasil são todos os animais. Tudo bem, não foi dado. Na Europa, você deve ter mais facilidade pra arrumar uma mão de obra qualificada. Me desculpe. Nada. Em todo lugar é sempre o mesmo drama. Bom, mas agora vocês... Vocês não querem me dar o preço do quadro? Tô com uma preguiça. Eu detesto discutir negócios com amigos. Eu também, eu também. Olha, Kiki, por mim, eu te dava esse quadro de presente. Que isso, verinha? Vocês são muito chiques, mas... Eu não quero o quadro de presente. Quero que vocês me tenham o preço. Depois. Agora usaram a volta e pegaram o sol. Mas antes, eu vou trocar aqui a minha roupa. Você molhou um pouco. Com licença. De presente, verinha? De presente? Vou matar essa criada. Vou matar.